Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir a série A Maldição da Mansão Bly e aqui no Budog Nerd vai rolar uma análise sem spoilers dessa série. Fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Bom, galera, aqui a gente vai falar da maldição da Mansão Bly, que faz parte da série antológica de terror A Maldição, que foi criada pelo Mike Flanagan, e ele já fez muita coisa boa aqui, né? Ele já fez Rush, A Morte Ouve, que é um filme muito legal, né? E A Maldição da Residência Hill também, que é a primeira parte dessa série aqui. E outro filme que ele fez também foi o Doutor Sono, que inclusive tem análise aqui no canal, né? É, então, tem essa coletânea chamada A Maldição, e a primeira produção aí que a gente conheceu foi A Maldição da Residência Hill, que é uma super série de terror, assim, eu me lembro que quando a gente assistiu a gente ficou enlouquecido, assim, que é muito bem feita. E também tem análise aqui no canal. É, e agora chegou essa nova produção, né? A Maldição da Mansão Bly, que tem uma pegada, vou dizer, até bem indiferente da Maldição da Residência Hill, eu gostei bastante, né? E é incrível aqui como o roteiro, ele é bem construído, bem amarrado, a qualidade dos diálogos, né? E como a série vai borrifando aos poucos as informações ao longo ali da série toda, né? Como algumas informações vão sendo reveladas aos poucos, e alguns plot twists bem interessantes também, né? Mas pra quem esperava ali uma pegada de muitos sustos, jumpscares, muito terror, vai acabar se frustrando. Porque essa aqui é uma temporada, assim, com bastante drama, tem até romance, assim, tem a função de mistério e fantasmas junto. É, e o roteiro, ele aprofunda bastante a história de alguns personagens, ele foca em vários personagens centrais ali. Só que a gente não tem as informações completas, né? A gente quer saber mais das conexões entre aqueles personagens. E eu acho que isso que amarra bastante a gente na série, a gente quer descobrir qual a relação exata entre esses personagens. Quem são os personagens que se relacionam com quem, qual a ligação com cada um. E eu acho que isso que ajuda demais a gente maratonar essa série, né? É, agora o que me incomodou um pouco foi a questão de em alguns momentos a série ser bastante explicativa, assim. Tem situações que tu já antecipa o que vai rolar, mais ou menos quais são os plot twists ou os segredos. E mesmo tu antecipando, tudo bem, tem gente que não descobre, então eles explicam, mas às vezes eles explicam muito, coisas que são muito fáceis de entender. É, a Gabi mesmo matou várias situações ali que vão acontecer lá pra frente na série. A gente tava assistindo junto, sei lá, de eu acho que vai acontecer isso, vai acontecer exatamente isso, né? É, e assim, a gente tem uma linha do tempo, né? Que dá pra gente dizer que a linha do tempo, ela é contada através da mansão em si. A gente tem um futuro, a gente tem um passado ali pelos anos 80, onde, vamos dizer assim, a história principal acontece. E a gente tem um passado, bem passado, que é onde tudo começa ali na Mansão Blind. É, a ambientação, o foco aqui da série mesmo é nos anos 80 mesmo. Eu adorei a ambientação que eles criaram ali nos anos 80. E o que liga essa série com a maldição da Residência Hill é a temática de fantasmas, essa parada sobrenatural aí, que a gente não vai contar muito pra não dar spoilers também. E eu acho que é isso que liga mais um pouco as temporadas, não é necessariamente o que aconteceu na Residência Hill em si, né? Sim, até porque é uma série antológica. Então a gente tem aqui a maldição da Residência Hill, que é um terror, e a gente tem a maldição da Mansão Bligh, que é uma série dramática. Então, como é uma série antológica, não tem muito como comparar as duas, são produções completamente diferentes. É, e uma coisa que a gente não pode criticar aqui, a maldição da Mansão Bligh, é o fato de ela ser menos assustadora que a maldição da Residência Hill, porque o Mike Flanagan, que é o criador da série aqui, antológica, ele disse em vários momentos ao longo da produção, né? A Residência Hill e a Mansão Bligh são produções completamente diferentes, elas são independentes, então a gente não tem como fazer esse comparativo, ela é menos assustadora, por isso ela é pior do que a outra. São produções totalmente diferentes. É, e o Mike Flanagan, ele é o produtor executivo, roteirista, e dirigiu também o primeiro episódio da maldição da Mansão Bligh. É, ele sempre comentou ao longo da produção aqui, que a Mansão Bligh seria baseada, né, em escritos do Henry James, em várias histórias de fantasmas, que eles conseguiram de alguma forma costurar essas histórias pra montar o roteiro aqui dessa série, né? É, e ele mesmo comentou em entrevista também que ele nunca teve a intenção de continuar a série A Maldição da Residência Hill, que ele acha que é uma história bem fechadinha, que não teria necessidade de continuar. Claro que a gente que adorou aquela série queria muito ver continuação, mas realmente, se tu for parar pra pensar, é melhor fechar bem do que continuar e acabar fazendo uma porcaria de uma segunda temporada, né? É, então uma coisa que a gente não pode culpar aqui a produção é por apresentar uma proposta diferente, porque essa pode ser talvez uma expectativa do público de ter aquela pegada da Residência Hill nessa nova série aqui, mas isso eu acho que é mais uma expectativa gerada pelo público do que algo vendido pela produção da série, né? É, e o ritmo aqui, ele é um pouco mais lento, é uma série com bastante diálogo, pode desagradar algumas pessoas, mas eu sinceramente adorei, assim, acho que a parte dos diálogos é tão rica, o roteiro é tão rico, que foi, assim, super bem feito e acabou amarrando bem todas as informações, os mistérios ficaram bem fechadinhos, então eu gostei demais. É, e as atuações também são excelentes aqui, eu acho que da maior parte dos atores envolvidos nessa série, né? É, e uma coisa que eu achei muito curiosa é que vários atores que participaram da Maldição da Residência Hill também fizeram parte do elenco aqui da Maldição da Mansão Bly. Então, eu achei muito estranho chamar os mesmos atores para fazerem duas produções diferentes, separadas, com histórias diferentes, e eu fiquei pensando por que fizeram isso, mas, ao mesmo tempo, deram uma repaginada tão grande que eu demorei para realmente reconhecer os atores de uma produção e da outra. E o Mike Flanagan disse que, assim, ele queria chamar essas pessoas pela competência, mas queria dar uma repaginada justamente para que ninguém se desse conta rapidamente que eram os mesmos atores. Tá, então vamos dar uma olhada aqui em quem participou da Residência Hill e da Mansão Bly. A Victoria Pedretti, ela fez o papel da Dani na Mansão Bly e o papel da Neil Crane na Residência Hill, né? E olha, ela foi um grande destaque, como o Dani trouxe aquela intensidade grande na interpretação de cenas bem fortes, né? E outra atriz aqui é a Kate Siegel, né? Que ela fez o papel da Viola na Mansão Bly e lá na Residência Hill, ela fez o papel da Theodora Crane. E só a título de curiosidade, né? Ela é esposa do Mike Flanagan, né? E ela também é outro destaque aqui dessa série. O Harry Thomas, né? Ele fez o papel do Henry Wingrave na Mansão Bly e o papel do Hugh Crane na Residência Hill. O Oliver Jackson Cohen, né? Ele fez o papel do Peter Quint na Mansão Bly e o papel do Luke Crane na Residência Hill. Já a Kitty Parker, né? Ela fez o papel da Irmã da Viola aqui na Mansão Bly e o papel da Fantasma Pop Hill na Residência Hill. E a Carla Godino, ela fez o papel da narradora da história aqui na Mansão Bly e o papel da Olivia Crane na Residência Hill. Mas a produção aqui da Maldição da Mansão Bly também trouxe atores novos aqui pra série e eu gostei bastante. Tem ali a Tania Miller que fez a Hannah, eu acho que trouxe ali um ar de mistério muito legal. Eu particularmente adorei aquela personagem, sei que o Lô também gostou bastante. A gente ficou bem preso no episódio que fala bastante sobre a vida dela ali, eu achei muito legal. E acho que as crianças também fizeram um bom trabalho aqui nessa série. Bom, essa é uma série com bons diálogos, é um roteiro muito bem trabalhado, acho que nos prende do início ao fim. A gente que gosta de séries e produções com bons diálogos e um roteiro muito bem costuradinho aqui, a gente curtiu demais. Talvez a galera que tem uma expectativa de uma pegada exatamente igual o da série A Maldição da Residência Hill não vá curtir tanto. Mas especialmente aqui a gente gostou demais dessa série, né? Então a nossa nota pra série A Maldição da Mansão Bly é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e saem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho